Um veículo Sonata de cor prata com alerta de furto foi recuperado pela Polícia Militar no fim da tarde desta segunda-feira. Um jovem foi detido. Reginaldo César Biguete, de 18 anos, será investigado no envolvimento do possível furto do veículo importado. Para a polícia, a história ainda é confusa. No boletim de ocorrência registrado na delegacia de Maringá, o proprietário do carro informou que o Sonata estava à venda e que um jovem teria procurado o proprietário pedindo para realizar um test-drive. Autorizado, ele saiu e, depois disso, não voltou mais. No fim da tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar de Humuarama avistou o carro transitando pela cidade, sem placas. Ao consultar o chassi, foi constatado que o veículo possuía o alerta de furto. O rapaz, que já tinha passagens pela polícia por furto e estelionato, conversou com a imprensa. Em primeiro momento, ele disse que comprou o importado de um paraguaio por 17 mil reais em um site de compra e venda na internet e que não sabia que o carro era furtado. Mas, em seguida, a polícia não acreditou na versão do detido, que depois de ter entrado em várias contradições, assumiu o delito em Maringá. Eu identifiquei num site e, do site, eu peguei. Aí, levantei os contatos certinho e levantei a informação do carro. Aí, eu peguei. O rapaz foi encaminhado para a delegacia de polícia. A princípio, ele deverá responder pelo crime de apropriação indébita.